Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense, Marquinhos, o maior show da capital da Pororoca. Para Marquinhos, para Fabrício, para J, 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 para J. Nós chegamos devagar, conquistando o coração, carreta, baque e som. Tentando sem parar, no meio das multidões, carreta, baque e som. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor, só namorando pra começar, né, jeito namorar. No super pop Quando a canção toca, as marias tão show Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Se você quer, então vem Por que atrás não vou, não vou, não vou, juro não te quero mais Dois, quatro, quatro Machucou Machucou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Como foi nocente me entregando loucamente Como quis ser uma mulher Bora virar a vida de óleo do venerado Baque som hoje, domingo, estamos de volta Pra fazer a festa pra vocês No segundo tempo, aniversário da dona caridade de setentão Setentão E a galera de Paragominas Se sinta muito abraçada do óleo do venerado Por tanto tempo procurei E o quê? Sentir um grande amor assim Procurava por alguém E detalhes, vou escutando esse CD E viagem, né, por uma chave E você não quer Tem medo de se entregar E aí, Berge Salamone, né, Berge? E pra onde eu Me beijo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto de... Rapaz, cadê o Gilinho mais? Foi tudo que eu desejei Passado e não sai mais Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Bora girar, bora girar Carreta, paque, sou a envenenada Pode ver O Zé N.B.A.C.E. da Barque Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez minha paixão E aí, João, bora, João! Ouvindo o som do músico Só ressaca, né, João? É o sucesso em todo Pará Deixeira Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço Não esqueço nem um instante, baby Quero te encontrar E relembrar Pra você, pra você, gente E liga aí, ó Poras de amor Me escuta, né, gente? Quando eu estou O Zé N.B.A.C.E. da Barque Carreta, paque, sou a envenenada Carreta, paque, sou a envenenada Se me fez acreditar Que tudo era pra sempre, amor Que nunca ia se acabar Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Você, amor, está presente No meu peito Carreta, baque e som O maior show da capital da Pororoca Tá chegando o lançamento da Baque Som Magrobarcedores, hein, galera? Quando você escutar O lançamento das torres gêmeas E você vai lembrar Do momento O cenário da Baque Som Preparando tudo Faz emoções Que vai ser sucesso Carreta, baque e som DJ Silvinho a tocar E aí? Sinto que estou com você, amor Sinto o poder, então, do Pará Baque Som Guerreirão, emoção É o som, meu amor A saudade só aumenta Por isso que tá Guerreirão, poder, então, do Pará Acima, Nildo E aí, Jê, Barajá Meu amor E aí, galera, pra começar hoje O nosso vídeo Eu sou o meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Boa Gerard, Boa Gerard Rapaz, cadê o Lourival, hein, rapaz? O Jean, pra pegar esse CD Vai ser sucesso, né, Jean? Max Os caras vieram de longe pra curtir O aniversário A verdade Os filhão da dona caridade E os amigos Viveram de Paragominas De sol De sol Até agradecer a vocês De sol Pela vida Pela vida, né, meu irmão? Tamo junto Tamo junto Foi sem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa, eu te preciso Nossa história não pode acabar Assim, se preciso for Eu vou gritar Não adianta Vai pra cima Tudo que marcou sua vida Você ouve Na carreta Vá que som Olha o passado Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver Fala que eu me acho Que estas palavras Nunca vão Para começar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Carreta Marquesson Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar Te me Simbucando essa marquete aqui É pra gente começar Pois eu sofro tanto E sinto tanto da falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Por que não vê Bate forte Esta saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Jura Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Bora começar então Na mana Bora envenenar Eu rezo pra você achar O amor da sua vida E o que? Alguém que seja Tudo aquilo que você queria Pra começar Domingão Que ela seja Uma mulher foda E te faça Feliz Já que eu não fui A pessoa Que você Sempre quis Eu te amo Mas eu sei Que a gente Peraí Deixa tu cois Deixa tu tocar Deixa tu olhar Olha o som Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Que sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai morrendo Também já fez isso Ainda tô Eu já Acha de seguidores Chega a edição Amigo Júlio Capim Paca o de hoje Sigo no tempo Aniversário da Patrona Dora Caridade Vamos lá Eu tento Mas não Acha alguém Para de Para de Eu me ver Só acho amor Incompatível Será que tu acha Que foi O Ibalde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te jutei Quando a reba Tava no auge Eu fui um troco DJ Vanzino Também já machucando com a gente Já tá Dora Ele DJ Carguilho O Ibalde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te jutei Quando a reba Tava no auge Carreta Paqui Sou a envenenada Você tá me dando Mais olhadas E deixando Minha cabeça Amigo Puta que pariu E o pior é que Você nem disfarça Tem maldade Na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que você tá tomando Será que cê deixa eu participar Oh, vontade de ser escano Te matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano Te matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Alô, senhor Simplesmente romântico Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa De nenhum livro De autoajuda Você só precisa Manda 007 Para começar a detonar Daquele jeito Daquele pique Sim Não tem ser humano No mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembro teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Bora detonando pra começar E aqui é todo seu Esse bebezinho aqui Bora começando O nosso domingão daquele jeito Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Eu sou comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vascul Para o meu parceiro Jay E você é Jora Salamana Linguagê Salamana 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 Linguagê Parece que tem Um Para a colombia Uma seria você E a outra uma filha sua Você é o cara Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Alô Elison Então eu cheguei Nunca Carreta Baquiçou Simplesmente Romântico E agora Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar 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 Rapazes eu tenho o maior valor Na verdade Tenho o maior valor Na galera De Paragominas Se eu tiver Desde o aniversário Do Lourival Formatura do cara Vamos até alto amanhecer Com as tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Espero um dia Eu não te trocaria Mas estando me guiar Eu vou fazer merda Comigo mesmo De você está Eu não te trocaria Porque não vem me ver Não me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde irei chegar A Raíssa E Júnior Pra fazer você dançar Eita cambiaça Quero encontrar você No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe CDzão vai rolando Logo cedo na manha Eu te procurando Pra dançar bem Só pra galera Júnior Com você amor Volta Volta amor Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Universal de 70 anos Se enlouquecer Da dona caridade Com baile da saudade Do casa branca Vou cá pra dançar Vamos lá Vamos começar A acção Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Até mais um Bom senhor Tanto tempo Longe de você A saudade Está doendo Em mim Já tentei Juro Te esquecer Por favor Não diga Que é o fim Só as velas Guardam hoje Foi no pôr Falou do mar Só Só pra lembrar Amor Fazer merdo Amor Fazer merdo Comigo Meso Ei Eu sei Eu vou pro Um Para encontrar Você É bem Se reacenja Que é de nosso amor Me diga que não é o fim Ouça, ouça, isso vai ser demais pra mim Espere, não tome decisão Tu sabes que eu te amo e é só você A dona do meu coração Eu vou te levar pro super dinâmico Super dinâmico Que é que o DJ Wally tu é? DJ Wally tu é popular Tocando canção de amor Junto com bander show Por isso vem pra cá comigo Eu vou te levar ao delírio Ao som do super dinâmico É o mega preferido Ao som do super dinâmico É o super dinâmico Vem pro cinâmico É o mega preferido do Pará Decide de uma vez Pois amores se vão Com minha decisão Lembra dos beijos Nos nossos momentos Eu vou te convencer E aí, Gê, Ambra Gê O Nil do Molinha Até todo mundo O Nil do Molinha Nunca te valorizou Será? Ela nunca te valorizou Passando o Marquinhos E aí, Gê, Ambra Gê E aí, Gê, Ambra Gê E aí, Gê, Ambra Gê Decide de uma vez Com quem vai ficar Decide aí Decide aí Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo em você Nem na sua relação A culpa não é minha dessa Que vem um branco Que tá na minha frente Que faz lembrar nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não tem Deixar tudo em você Estou envenenado Baby, eu ainda Love you Baby, eu ainda Love you Estou se importando Baby, eu ainda Love you Eu peço pra você Achar o amor da Sua vida Alguém seja Tudo A impressionante Baxo Snake Que faça feliz Já que eu não fui A pessoa que você Sempre quis Eu te sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu Sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é Pro Nossa história Fica Mas a gente Acabou Tomara que ele Eu vim pra viajar Você não quer comer Lá pra todo Me respondi Você sonhou Noiva Que faça Qualquer coisa A gente mata um porco Por ali Por detrás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Carô Mas deixa eu te dar um aviso Fabrício Mas sabendo que isso Melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Isso é Manu Partido Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu Sorriso Mesmo não Estando perto Por onde será que anda você Eu não sei É Disque Man Josi É Disque Man Josi Quem tá tocando o lido é som de corse É Disque Man Josi É Disque Man Josi Quem tá tocando é o lido é som de cor assim Ele detona Só manda as balas Quando o DJ solta o som e a vinheta Vai lido é som A nave tem cadão Tu é de cor assim Vai pra que som Domingão E o nosso rock E o nosso rock sangue no tempo do aniversário Vou confessar Patrô, dona queridade Tá no conversinho Te escondeu O que aconteceu Olha só, mano, em nome também Sei que as vezes De casa, árvore de Natal Uma coisa é céu Minha casa marca o brother E só no amigo Júlio Capim Me deu amor Até nós já ouvindo Sempre dando aquele apoio É minha amante Meu caso escondido Tá morrendo sobre Firme e forte também Passa com ela Em nome de Rio Capim Diz a luz da Até nós de condição E só no amigo Júlio Capim Eu sei que arrisco o nome A trombar Tá no mic Tá chegando a grande inauguração do Rio Capim Você não vive o contor Que vai mais Que ensina o defeito Não Quem toque a baque Quem toque a baque Para a gente Vai Superei toda a solidão Desafoguei o meu coração Sofria por gostar de ti E tudo isso eu fugi Voando como um colibre Acabou o amor Fogo no pageado Acabou o amor Fogo no pageado Acabou o amor Fogo no pageado Hoje eu vou comer A piranha de São Paulo Acabou o amor Fogo no pageado É neve eu sou DJ E não me mudo Eu uso a sua moral Fui dinheiro do mundo É neve eu sou DJ E não me mudo Gira Deixa que eu tomo Reina de calor É neve no fogo É paixão É amor Ai 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 Você me dá muito calor A minha boca é um incêndio E seu beijo é um enxingor Ai 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 Você me dá muito calor A minha boca é um incêndio É uma vagabunda Pirocada de Vem cá Uma vagabunda Pirocada de Vem cá Uma vagabunda Pirocada de Vem cá Pedir a nota Chega nela Só que é os criminoso Certa no Natal Vai Que gana do novo Ela certa no Natal Vai Que gana do novo Ela certa no Natal Vai Que gana do novo Ela certa no Natal O DOS Manda pros invejosos, manda pros comédia, vai Manda pros invejosos, manda pros comédia, vai Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Super Mario Vai, Jô, vai, Jô E Brasil, Brasil Júnior, São Paulo Tem que ter mais quintadinha, né, Jô? Na moral Vou mandar um refrão, não preciso de cidadão Vou mandar um refrão, não preciso de cidadão E no ador de uísque, no modo pitipo brabo E no ador de uísque, no modo pitipo brabo Os cabelos dava Vai, pitipo enraivado Tipo enraivado Vai, pitipo enraivado Tipo enraivado Vai, pitipo enraivado O Pacino, deixando o Caqueado Bora conversar Bora conversar Bora conversar Ah, ah, seus olhos te pedem Representa desse Bora, se ligue Para dar boada Espera é cá Manda que da puta Representa que é esse Não sustenta na pi Ah, ah, seus olhos te pedem É o Caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Só os amanhecidos namorarão hoje Do amanhecido É dia de rock É dia virador É dia bebendo E fazendo caqueado Olha o Caqueado Diretoria tá de pé Arrima, né? Hora e volta Dos moleque que sonhou E o vídeo é que nós londas da maldade E o que nunca vai ser tarde Nós é puro e sonhador É DJ, moleque bom Píncipe do gueto Só quem é desce Sobe a ladeira Cê sabe, né? Tô Que pior no baile Caz novinha Ruleta de meia, meia Eu vou tudo lá em cima A casa não é frio Deixando o batidão Deixando o batidão Para a cabeça 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 Carreiro Bebe com o baile Da plataforma Que é nós que tá no toque Vem tá com o mesmo atento Traz a fonte lá Bebe com o baile Da plataforma Começou Votas e todas Vou tacar em fogo Votas e todas Vou passar na outra Votas e todas Votas e todas Eu vou tacar em fogo Votas e todas Vou passar na outra Votas e todas 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 Vai, 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 vai Percurando, Perdo, tá me procurando Pepe, a mãe tá me procurando Pergunto, onde cê tá? Perdo, perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Esse é o DJ Balin Perdido, perdido com os cães Perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Ode, turitura A origem de Pepe, a mãe tá me procurando Pergunto, onde cê tá? Pepe, tô perdido com os criados Ver no alito tocar É o Eliton da Baca é bom, na pista ele não treme Confirmação que é o crime, não creme 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 Vai descendo Acho melhor você ir na luta Já sentindo e me dorando Quem é o cara do momento? O Eliton No mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que estão procurando Vai começar aquele vídeo Fim de produção Fala um bumbum de alho, abraço viu Mano Já baixei um trabalho na moral, junto com o Jay e a Jora Vamos nessa Eu estou na batida, eu toco xaraca, com a boca de braço, eu toco lançando De um lado pro outro, no quarto, com a sala da sala, falagem na dança embalando Já já tem o Jay Gaguino, tem o Zinho pra detonar também E o bagulho pra ser doido hoje é domingão Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta... Senta aí Senta você Fecha os olhos agora e vai movimentando Vai, meuzinho, vai, meuzinho Eu vou lá devagar, tô sentando, tô sentando Hoje do Biguel O segundo tempo do aniversário da dona Caridade E o bagulho já tá começando, o derrido já começa a esquentar por aqui Já já tem bonzinho Já já tem caquinho Enquanto esse venenário vai soltando esquenta E organizando a controladora, mano É DJ, moleque Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E pro ador de whisky no modo pitico bravo E pro ador de whisky no modo pitico bravo Busca pelo dela É pitipu e raivado É pitipu e raivado É pitipu e raivado É pitipu e raivado Você tem que ser que só crescido Poder ser só bunda agüero Vou dar papapá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-ai É só porque eu sou menor Eu não lato meu carinho Vai começar tudo! Prajeira, pra pra cima sim Vem da manhã, pra linha Vai, Nilton! Se chamei pra vim pra nadar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Alô, vou ter no modo rádio Tô tudo, tô tudo, tô tudo, tô tudo montando Alô, praude! Vai, Nilton! Tô tudo, o bagulho já começou a esquecer Um dos deles, gostou de uma, não tem pê Vai, DJ Wally ситу Toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão Um, dois, três Parecia de verdade dando raio que flutou Parecia de verdade Só caí, só caí, só caí Vou passar a minha língua na sua boquinha Sei de nave e ela me viu E mamar bem, com um pouco de toque Só me faz na onda de cama que eu Tipo Hollywood Enquanto a vida é por cima e na série que eu tomo uma tomada Você é envenenado Maria, Maria, você é uma salha na minha cabeça Como pode isso de você estar no teclado Já no céu da noite, quatro na roda do país Você é a liga e a chamada Maria, Maria É hoje que a santinha vira puta Vai, Bolívia! Vai, Bolívia! Vai, Bolívia! Vai, Bolívia! Doctorado, vai, Bolívia! Vai, Bolívia! É hoje que a santinha vira puta Que no baile do relí pra baixo e vai chutar um para Hudson Vai, Bolívia! Vai deixar vovô, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovô, vai deixar vovô Vai deixar vovô, vai deixar vovô Vai deixar vovô, vai deixar vovô Os menino tacam o pacote dentro da mala Tô dando forte dentro da sala Vai, Elton, vai, Elton, vai, Colombiano, vai Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedaço E a bag da sala, mano, por enquanto vai começar O NB O NB O NB O NB O NB Atenção todas as solteiras A bala vai comer A bala vai comer Agora sim, né, Banzini Vai Tem que ficar parado, vai levar um tá ligado O Elson da gente e tudo, velho Não tá ligado, o vermelho tá tocando Pra ninguém ficar parado, o vermelho tá tocando Vai, Banzini E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim O que é que tu quer Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho Seu carinho O amor E o fim Para entre nós dois Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida Para o João 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 Quero flores em ti Seu carinho O saco Com o bambu Eu soube O sorriso O cantão Eu creio O cantor O cantor Eu quero viver a vida Quero flores em ti Polhidas Do jazinho do amor Eu quero viver a vida Quero flor e sem vida Quero flor e vida Seu sorriso me ilumina As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar E eu quero viver a vida Quero flor e sem vida E o Fabrício 244 E eu quero viver a vida Quero flor e sem vida Colhidas No jardim do amor Por nosso amor Por nosso amor No jardim do amor Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Eu não vou resistir Aonde foi parar O seu juízo Fazer inveja Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso De novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso De novo De novo De novo De novo Manda 007 Deixa o mundo saber baby Como você quer Porque quando você desce A lua também desce pra mim Já me ganhou Agora é só me levar pra você Onde fui parar O seu juízo Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Vou ser minha presa Como lomba Vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Para colombiano Saramane Araclambiano Com o preso Vou te deixar Esses meus desejos Vem olhar Só uma sopa E vou beijar E vou beijar Tua boca Sinto veneno Sente aqui Soprar Para Nildo Para Nildo Um abraço Vim parceiro Grande para Gumbinas Um abraço Com todo carinho Para Edor Lava Jato Do Elton O ladis Sando Migos do Café Para Marquinhos Amor Jato O saldo O saldo Do oficial Sei eu Banda Batidão A banda Que bate Forte Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Algo por mim Você é minha presa Mente romântico Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Chegasse o sentimento em corpo Hoje vai rolar muitas coisas boas Ainda por aqui Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando a morte quer ser algo mais Quando a morte quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Entender Quem te leva ao céu Sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa Não tenha dúvida Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Acabou sua dúvida Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de gotela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Dá mensagem e faz ligação Se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triste Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Romântico Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Terminou Wellington Primeira vez Que eu conheço outra pessoa Wellington Beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenece mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenece mais Quantos você já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se você não tem Mas se você não tem Um abraço do ano e do Vitora Fluminense Que os outros não tem É o parceiro Welto do Lava Jato do Elton O Lá de São Domingos do Capim Salve um beijo bom Um abraço bom o seu Olha o que lhe aconteceu Eu senti no pulo meu Salve um beijo bom o seu Vai, vai, vai Vê se você deu com o Biasso Vai pegar Vai Bolina, vai Bolina Bane o coração O meu coração Chama por você Só fiz noite e dia Não consegue te esquecer O meu coração Sofre por você Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Respiro E é bar que vem E é bar que vem Saramã A minha vida é pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo